Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora do segredo que o Lula colocou nos gastos de viagem deles, né? Pois é, lembra quando a imprensa batia no Bolsonaro? Ficava falando, não que Bolsonaro botou sigilo de 100 anos, e daí o Lula ficava brigando também nos debates, não que no meu, não vai ter mais sigilo de 100 anos e coisa e tal. Pois é, sabe uma coisa que Bolsonaro divulgava abertamente tudo? Os gastos de viagem. Adivinha? O Lula botou sigilo agora nos gastos de viagem. Sabe por quê? Porque ele está torrando dinheiro, levando um monte de gente que não tem utilidade nenhuma, inclusive nessa viagem dele para a China, e não quer que o pessoal fique sabendo, né? É lógico, né? Agora, meu amigo, vocês vão ver o que é o sigilo sendo usado para o mal, de fato. Essa notícia foi sugerida por Lula, proctologista, perdeu o dedo, você sabe como, o Peter nunca ri em quem sugere a notícia, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, cara. O governo Lula, o Lula que falou várias vezes, não que vou acabar com esse negócio de sigilo, que quem bota sigilo está escondendo alguma coisa e coisa e tal. E eu avisei na época do Bolsonaro que era absurdamente injusta as cobranças que faziam dele, porque as coisas em que ele colocou sigilo eram dados pessoais, e o sigilo não era devido à discricionalidade dele, era, de fato, devido à lei de proteção de dados. De fato, a lei de informação diz que dados pessoais devem ser mantidos em sigilo, né? Então, por exemplo, dados de entrada e saída de ministérios são pessoas, é o nome das pessoas que entrou ali. Isso tem que ser mantido em sigilo, né? Na época se criticou pra caramba o Bolsonaro, e agora o Lula está fazendo a mesma coisa, por quê? Porque é a lei que manda, né? E o mais curioso é o seguinte, eles quebraram o sigilo dos dados do Bolsonaro e botaram o sigilo nos dados do Lula. Olha que coisa, né? É uma canalícia, uma hipocrisia do caramba isso daí. Mas o pior é o caso das viagens. Por quê? Porque a viagem oficial você tem que ter, é tudo gasto da União, né? É dinheiro pago pelo contribuinte, é dinheiro do governo brasileiro. Então, quando o Lula resolve levar um monte de sindicalista pra passear lá na China, porque só pode ser pra passear na China, não tem nenhum outro motivo pra ter sindicalista numa viagem oficial do presidente da república, só pode ser pra ajudar os amigos, pra dar um dinheirinho pra galera passear e coisa e tal, só pode ser pra isso. E no final das contas, o Lula colocou sigilo nessas coisas todas. Olha só, o estado de São Paulo entrou com um pedido via lei de acesso à informação pra ter acesso aos gastos de viagens nacionais e internacionais do presidente da república e ele negou, porque disse que as informações podem colocar em risco a segurança do presidente, do vice-presidente, cônjuges e filhos, então são classificadas como reservadas. Ah, repara, e aqui é o ponto. O Bolsonaro publicava todas essas informações aqui, ó. No governo Bolsonaro, os detalhes dos gastos de viagem estavam sendo divulgados pela Secretaria-Geral da Presidência. Era tudo público. E tem que ser, porque no final das contas é gasto público, é gasto do dinheiro do pagador de imposto, tem que ser público mesmo. Ah, mas eu tô preocupado porque... Peraí, cônjuges e filhos, cônjuges e filhos não tem que estar viajando em viagem de negócios. O viagem oficial é o presidente, a mulher do presidente não tem nada a ver com isso, não tem função oficial nenhuma no governo brasileiro, né? Filho do presidente não tem função nenhuma. Então que diabo que tá falando aqui? Repara que até na desculpa que eles deram, eles já deixaram indicado qual é o problema. Qual é o problema? Por que eles não querem divulgar essa informação? Porque Lua tá levando uma galera, diz que a comitiva tem mais de 200 pessoas pra China, e essa galera toda tá indo na aba, sendo paga por você, por mim, né? Por todo mundo que paga imposto, pra fazer o quê? Pra passear na China, porque na verdade não tem nenhuma função lá. Sindicalista não tem o que fazer em função, em visita oficial ao governo chinês. Esposa, filho, não tem o que fazer em visita oficial ao governo chinês, né? O Lula ir, ok, vai ter a despesa dele, é justo que tenha a despesa dele, é uma viagem oficial, por mais que eu ache que é errada esse tipo de viagem, eu acho que o Brasil não deveria estreitar laços com a China, a China já provou mais de uma vez que é um país que é uma ditadura, que é um país que não merece respeito. Eu entendo que a gente tem um comércio significativo com eles, então é justo a gente manter esse comércio, mas eu acho que aproximação é algo errado, fere o interesse brasileiro. Mas, de qualquer forma, eu consigo entender o Lula indo visitar o Xi Jinping. Agora, pra quê? Pra que levar essa comitiva de 200 pessoas pra fazer um monte de coisa? E detalhe, nessa viagem que já foi feita, foi adiada, uma situação muito estranha no final das contas, dá a impressão realmente que virou uma festa, né? É isso que é esse governo. Esse governo é uma festa pra dar dinheiro pros amiguinhos, pros sindicalistas, pros pelego, tudo, pra ajudar a turminha do PT. Porque, infelizmente, é isso daí. Não esquece de trabalhar, de acordar mais cedo amanhã pra você trabalhar mais, porque você vai ter que pagar essa viagem do Lula, e ele não vai nem te dizer quanto que ele torrou de grana pra levar essa galera lá pra China passear, né? E não é só isso, não. Já tá... qualquer viagem. Ele botou segredo em qualquer viagem. Impressionante, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.